O governo do estado do Ceará recomendou o retorno do uso de máscaras em ambientes fechados, especialmente em escolas. A informação foi confirmada pela governadora Isolda Sela, no início da tarde desta sexta-feira, em live nas redes sociais. Segundo a governadora, a ampliação da recomendação vale para ambientes fechados e também abertos, com maior número de pessoas. O objetivo é barrar o aumento do número de casos de covid-19 no estado. No princípio de prudência, o comitê amplia essa recomendação do uso de máscaras para os ambientes fechados, especialmente para os ambientes escolares, assim também como ambientes abertos em que há uma maior aglomeração de pessoas, que tem essa proximidade maior de pessoas, mesmo que seja em um ambiente aberto. O decreto passa a valer na segunda-feira. Além disso, o Ceará mantém a obrigatoriedade das máscaras no transporte coletivo e nos equipamentos de saúde. Os detalhes do novo decreto serão publicados no Diário Oficial do Estado. Obrigado. Tchau.